Pelo celular ou computador, basta estar conectado à internet. A equipe consegue monitorar o que está acontecendo, desde a captação até a distribuição da água. O sistema foi implantado em Pato Branco, São João, Itapejara do Oeste e Palmas. 17 cidades compõem a Regional de Pato Branco, 24 sistemas que abrangem 7 distritos. O sistema de supervisão e controle foi instalado há mais de duas décadas e vem se modernizando a cada ano que passa. Nós temos um controle, se tem o conjunto ligado, se tem devasão, depressão, se tem alguma rede rompida, como está a distribuição de água, como é que ela está se comportando, se nós temos um consumo maior numa região da cidade, um consumo menor, se alguma rede acabou rompendo. Então nós temos todos esses dados, esses dados são arquivados no nosso supervisório. Então nós temos a capacidade de fazer essa leitura e ver o que aconteceu e prever o que vai acontecer nos próximos anos. Pato Branco tem 32 sistemas de bombeamento. Edenilson explica como funciona esse envio de dados. Nós temos sensores de pressão, nós temos medidores de vazão. Então nós temos um CLP, que é um controlador lógico programável. Então ele pega toda essa informação, ele processa a informação e nos envia por fibra ótica. Então todo o nosso sistema é um sistema imediato de informação na coleta, no processamento e na verificação do dado. Isso também para as elevatórias, para as nossas estações de tratamento de água. O sistema também mostra a turbidez da água captada, que é a turbidez in natura. A turbidez da água tratada, da água filtrada, o cloro, o flúor, o que está sendo aplicado. Tem todo esse controle, tanto na sala da gerência, aonde gravamos a entrevista, quanto na área de redes, que é o local de distribuição, ou na área industrial, que é o ambiente de produção. Além destes equipamentos que a gente tem na companhia, nós também temos esse supervisório nos celulares. Em casa, quando a gente está de folga também, a gente tem essa informação. Então se chegou alguma falta de água pelo cliente, pela imprensa, nós vamos verificar se é algum rompimento de rede, se é alguma falta de energia, ou propriamente dito, só é localizada essa falta de água, ou se ela é generalizada no bar, o que nos antecipe e faz com que a gente consiga atender num tempo muito menor. É um sistema próprio da Companhia de Saneamento do Paraná para auxiliar o trabalho dos servidores no dia a dia. Nós temos essa parte de verificação. Se nós não tivéssemos isso, primeiro teria que faltar água, com o nosso cliente ligar no 0800, então ele teria um delay muito grande. Hoje nós temos na palma da mão, propriamente dito, com o celular, muito mais rápido o nosso atendimento para a satisfação do cliente. O gerente Ednilson Albani também explica. A Sanepar vai implantar a telemetria. A Sanepar vai começar, então, a implantação pela área de energia elétrica, do fornecimento em alta tensão, para fazer essa análise de dados do que nós temos de consumo, a tensão que está chegando, qual é a potência consumida, toda essa parte de energia elétrica, nós vamos ter esses dados. E a partir daí nós vamos replicar o que você viu no sistema aqui, nessa supervisão e controle, que é próprio nosso, nós vamos fazer uma contratação para ter também todos esses dados de todas as outras 13 cidades, que 4 nós já temos essa supervisão. Isso é importante, né, um somatório para que tenha o conforto, a água na casa da população, do consumidor, os investimentos gerais que a Sanepar faz. É isso, uma resposta muito mais rápida para o cliente. A tecnologia está aí, é rápido, é rápido um contato por WhatsApp, então a gente também precisa de um contato mais rápido com toda a nossa distribuição e produção e ter isso na palma da mão é essencial nesse momento.